Pessoal, começando mais um vlog aqui pra vocês, e nesse vlog a gente vai mostrar um pouquinho do dia nosso e a gente também vai tentar encher a piscina nossa com esses balões aqui. É muito legal porque eles enchem sozinhos, assim, de água, e enchem vários de uma vez. São 100 balões em 60 segundos. E a gente tem vários, olha. Tem 350 no total. Deixa eu ver. Isso, tem 350 no total e é muito fácil de encher e a gente vai tentar encher ali a piscina com alguns balões e vamos ver como vai ficar. Acho que vai ficar muito legal, então agora vamos ali pegar a mangueira pra gente poder encher os balões. Isso aqui é as lusas tie-dye que a gente fez de Mickey. O vídeo já vai estar no canal? Não sei, acho que já. Então o vídeo já tá aí no canal, vai lá ver depois desse vídeo. Gente, isso aqui veio um balde. Você abriu já, foi? Não, filha, tem que encaixar aí primeiro. Ah, tá. Vamos montar agora. Enquanto a gente vai montando a banheirinha, né, o baldezinho, eu vou... Jô, e olha. Cada um desse aí tem um. É só metade, né? Não, 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 é só tudo. Oi, Dami. Gente, Dami, você gostou do balão? Ó, vai morder e vai rasgando. Não anda, Dami, vai rasgando. Conseguiu? Agora, gente, eu vou colocar isso aqui. E aí, Dami. Vamos filmar lá. Vai colocar aqui mesmo? Vai. Traz aí, Dami. Sim. Espera aí, Dami. Hein? Sim. Esse aí é um baldezinho que veio junto. É bom fazer lá, né? Porque daí abre e já vai jogando aí dentro. Tá. Não sei se todos vão caber aqui dentro. Gente, ó, agora encaixa aqui. A Tina vai abrir ali devagar. Do lado de lá. Do lado de lá. Não, do lado de lá. É, Tina. Não sei, né? Um, dois, três e... Acho que tem que deixar encostado. Ah, olha ali. Ah! Eles saem sozinhos. Tem que encher mais ou menos desse tamanho. Eles saem sozinhos. Tem que ser desse tamanho, ó. Que legal, gente. Tá enchendo. Pode deixar encostado. Não, pode deixar encostado. Você falou que deixa encostado numa superfície, ó. Ó, ficou um pouquinho de ar dentro deles. Fica tanto que tem que encher. Ele começa a sair sozinho. Ai, que susto. Ele sai sozinho. Tem que ficar desse tamanho, ó. Presta o nosso meio, não obter. Peguei a casa aqui. Gente, tá pequeno ainda. Não tá, Sofia. Tem que ficar desse tamanho. Feel to this size. Tá quase. Ó, esse aqui tá quase. Esse aqui já tá. Deixa ele se estourar, não tem problema. Tá filmando. Tô filmando. Será que já tá bom agora, filho? Nossa, fica o tamanho do... Ah, que susto. Ah, que susto. Que legal. Ah, eu falei aqui. Que legal, gente. E agora? Tem que botar lá dentro da piscina? Uhum. Pega mais aberto um pouco, Théo. Vai lá e joga na piscina. Se isso cair, você se preocupa, Théo. Vai, 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 vai. Sai, 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 sai. Ah! Que legal, gente! Vai, desce. Esse aqui tá furado. Deixa. Não tem problema. Joga. Põe tudo lá. Gente, gente, gente. Um, dois, três, e... É, vai ter estourado alguns. Ai, não sabia. Eles estão com um pouquinho de ar. Então eles vão subir. É. Legal! Vamos pegar a Marta. Tá parecendo um monte de água viva. Tá mesmo. Vamos, vamos, vamos. Agora vai ser o segundo. Não vai dar atenção. Ó, começou. Ih, esse tá furado. Tá furado. Deixa furado. Deixa furado. Não abre muito, não. Ah! Que susto! Estourou outro. Estourou. É, foi outro que estourou. É, porque aquela vai estourar. Zoe! Pode ir agora. Vai! 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 Vai, vai, vai. Olha, dois estouraram. Vem, Valentina. Vamos jogar esses lá na piscina. Olha o canto de água. Não joga muito de cima. Joga, tipo, vamos deixar pertinho. E... Para, para não estourar. Vai ficar legal, gente, essa piscina. Olha que legal. Agora o Theo vai fazer os deles. Agora o Theo vai fazer os deles. Estou bem no meio, porque senão vai ficar encostado no meu lado. Mais pra cá, Theo. Começou! Vai, puxa, Theo. Pode ir? Pode. É muito bom. Vai, tem que comprar de uma vez. O do Theo ficou pequenininho, foi o menor. É porque estava estourando. Estava estourando. Não joga muito. Olha como já está. Mais um, agora é o quatro. A doente foi na piscina e estava cheio de balão lá. Gente, eu achei que estava fazendo xixi. Deixa, Theo. Vamos dar uma... Ajeitada. Enquanto ele está leve, é legal talvez dar uma ajeitada. Está quase, ó. Dois, três. Pode ir, será? Deixa mais um pouquinho. Aí, acho que pode ir, né? Um, dois, três e... É muito bom. É muito satisfatório. É muito satisfatório isso, gente. De ver todos os balões saindo assim de uma vez. Eles nem saem do lugar para eles saírem. A gente pode ver o... Ah! Pode ir? Pode ir. Oi? Oi? Oi, quer dizer? E aí, gente? O que vocês acharam dessa imagem? Para, Theo! Para, Theo! Subaquática! Espera. Espera. Está quase. Não, não. Mais um pouquinho. Está meio pequeno alguns ainda. Espera. Vamos deixar uns maiores. Porque eles também muito pequenos, eles não vão estourar na hora que jogar. Não, eu acho que tem que ser desse tamanho aí, ó. Pode ir? Vai. Um, dois, três e já. Meu Deus! Elas não estão aguentando, gente. É porque esse aqui é que a gente encheu mais do que os outros. Mãe, eu não vou botar água. Para, Theo! Espera aí. Espera aí. Espera aí. muito legal esse aqui ficaram bem grandes começou a ser agora Sofia abre mais esse negócio aí vamos ver como assim abre mais a torneira vamos ver se vai rápido Caraca gente essa água tem uma pressão violenta é mas não aumentou demais não não mas aumentou sim no tamanho mas a velocidade tá mais forte ó meu Deus vai 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 espera espera deixa mais deixa mais isso vai ficar bem grande aí deixa mais vai deixa tá eu tô deixando um estourou inteiro vai puxa caraca esse como é isso parece uma pera parece um mamãozinho papaya vai vai lá vai lá esse ficou maior ele tá tão chato que eles estão estourando pega aberto aí não é impossível tira um pouco da água assim que tinha ó é isso ae 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 pode colocar não tô eu acho que dois acabaram de fludir zoe Vai Um, dois, três E já Vai, vai, vai Você vai filmar aqui dentro? Não Vai, 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 só vai, só vai Olha o tanto que estourou Meu Deus Olha isso, olha isso Olha, eles estavam em uma filhinha Todos assim, olha, eles estavam todos assim Se a gente deixar aqui um tempão Eles vão fazer uma fila Ou vão ficar alguns no meio E o resto vai fazer tudo uma filinha Porque a água fica girando Vamos girar a água Tira essa boia daí depois Vamos lá, vamos lá Vamos lá, acabar, falta pouco Penúltima Só falta essa verde e mais uma azul Não tá rasgada Aí vai, pode puxar Yes Deixa ela, Stéo, tá pesado Vai direto Vai direto Vai direto Vai direto A Zofinha foi muito viva Tá molhadinha, mas ela foi viva Ai, Zofinha pulou Vamos lá, último Não Muito bom O Théo não aguentou e pulou Sofia foi Sofinha pulou É... Horrors lá Como chama lá American Vai tá aqui dentro Vai ter Depois a gente olha Nossa, um monte, gente Olha aqui Meu Deus O ralinho aqui É onde vem a folha Cuidado, tem um bicho aí Toda hora puxa a mão Gente, tá impossível puxar o balde Vamos lá, fazer o último Agora as duas molhadas aqui Bora Aí, deixa quieto Um, dois, três E Pisou no chão Olha isso, mãe Saiu tudo aqui, ó Dá licença aí, Fé Não, é bom a gente... É, porque senão vai bater lá e vai estourar Agora temos que levar todos esses balões lá pro raso Eu acho que não vai dar Vou pôr minha sunga, gente Tchau 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 Gente, olha o que que eu e o papai a gente fez Tamanzão A gente já estourou, tipo, todos os pequenininhos E aí a gente pegou esse grande que a gente tinha aqui em casa Azul e o quê? Azul e Azul e Azul e Azul e Agora eu vou fazer um maior ainda Vou até estourá-los O papai não faz mais do que isso, gente Cadê, Tina? O seu Tá pesado Deu seu, Dan Não vai Oh, tá mentira Deu seu, Dan Não faz isso Mostra o seu Tô enchendo demais Azul e gostou Ele não tá Vai, olha o meu, olha o meu Vai, essa vai é o que eu já fiz Vou tentar fazer maior, gente Eu também Vou tentar aumentar aqui Olha isso Olha isso Olha o teu Olha o teu Papai 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 Gente, olha Esse aqui é do pequenininho Eu vou encher ele de ar E olha só Filma aqui, mãe Meu Deus Olha, gente Vai Legal Olha o do papai Agora tá enchendo Quero ver quem pega maior que o meu Vamos fazer a competição Pai Você encheu Pai Você encheu Tipo, até Aqui Que legal Olhar por dentro dele Faz com a nossa cara É tudo Vou encher mais Pai, você foi até tudo Isso aqui Eu acho que é porque não é clarinho Na hora que eu consigo encaixar na boca inteira assim Ele vai encher Ah, na boca inteira É, na boca pequena Não, na rua Ai Imagina Olha Gente, olha Tá me chamando Meu Papai 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 Não, eu acho que o meu tá maior Pro lado meu tá maior O seu tamanho é pra cima Gente, olha o meu Ele tá gordo Olha, o meu tá mais gordo Que da sua Tipo, pra cima O da Sofia tá maior É, o meu tá mais gordo Assim pros lados A Sofia tá maior Olha o meu Gente, olha o meu Gente, olha o meu Não, eu acho que ele tá completamente cheio Gente, se eu soltar um pouquinho aqui, ele já vai sair água Ó Sobe ele um pouco pra gente ver Levanta aí O meu não enche mais Esse é o problema Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Ah não, o estourou Não dá não Estourou Eu não sei o que que ela fez nada Se da puta, estourou Sofia doida Vai estourar A gente acabou de pegar o outro celular que a gente tinha colocado em câmera rápida Pra filmar A gente A guerrinha, né? Com os valenzinhos que temos E não gravou Olha lá Olha o que sobrou aí, ó A gente já pegou tudo dentro da piscina E não gravou Gente, eu acho que tinha que comprar tudo de novo E fazer outro vídeo O que vocês acham? Mas a gente tem que comprar uns 20 daquele ali Pra poder encher as minhas Não faz nada Se esse vídeo bater 15 mil likes, a gente não faz isso, tá, mãe? Tá bom Mas tem que bater 15 mil Senão também a gente não faz isso E rápido, né? Não, 20 mil Porque aí a gente compra 20 negocinhos E aí tem que comprar 20, né? Porque um daquele Só foi no... É, nem nem raso Não foi raso direito Então... A gente vai deixar aqui umas fotos Pra vocês verem Que a gente tirou Tá vibrando aqui, ó Vou estourar, mãe Filma aqui de cima Por cima Não fez nada Mas não fez nada Pra mim é tipo fazer um bolhão assim, ó Olha, eu tô fazendo um... Ah, já sei Por que eu não fiz a bolhão? Porque é água Então vai pros lados Quando é ar que vai pra cima Vou tentar Gente, então... A gente esqueceu de acabar o vídeo ontem Mas tô acabando o vídeo aqui A gente já catou tudo Que tava na piscina Não tem mais nada A gente colocou tudo aqui Olha só o tanto de coisa Uau! Mas então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado A gente tá um pouquinho do nosso dia A gente tá tentando fazer Algumas coisas diferentes Agora na quarentena, né? Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu gostei Se inscreva no canal aqui embaixo E é isso, gente Fiquem ligadinhas Porque tem muitos vídeos legais Vindo por aí, hein? Um beijão E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!